matuto caboclo da peste deixou meu cenário aqui tudo cheio empesteado de coisa ruim condenado agora a pessoa chega tem que tá limpando tudo esse condenado empesteou tudo condenado matuto caboclo vixe maria salve salve começou mais um papo de tarde às 16h30 aqui no canal do haste capo produções visuais aqui quem vos fala é o mestre pernambuco tô aqui tirando a inhaca do matuto vixe maria matuto acompanhou aqui me pegou na esquina me passou lá meia lua na rasteira e veio para o meu lugar ontem matuto condenado só vai matando esse matuto é manda um abraço aqui para o meu mestre Ivanildo acompanhar a live do meu mestre Ivanildo ontem abraço o mestre Ivanildo abraço o Gui contra a mestre Mendonça de Sergipe abraço o Guerreiro é Stephanie abraço Stephanie abraço contra a mestre Mendonça vamos aqui é ontem a gente vacinou tomamos uma rasteira matuto condenado viu vamos embora Como já disse que vou voltar Paraná e Paraná e Paraná Voltaram pra minha mulher Paraná que eu era um grande vazio Paraná, Paraná e Paraná e Paraná Semana que eu não trabalho Paraná, fiz esse dia Paraná, Paraná e Paraná e Paraná É no Paraná Abrindo aqui mais um papo de tarde pra vocês Às 16h30 com o Mestre Pernambuco Ontem a gente foi pego na esquina Quando virou a esquina encontramos o Matuto E é daquele jeito Maré é boa pra quem sabe navegar Meu amigo Baco acabou de chegar Grande Guerreiro Baco Vamos ter a entrevista com o nosso Guerreiro Baco Direto de Natal, Rio Grande do Norte É, e mandar aquele abraço para o Contra Mestre Pinguinha Da cidade de Jaboatão dos Guararafes, Pernambuco É, desse jeito Aquele abraço Abraço também para o Contra Mestre Jaruto Geovano da cidade de Aquidauana Aquilo abraço Abraço contra o Mestre Alemão Da cidade de Areia Branca, Rio Grande do Norte Abraço professor Sassi É, Sassi está chegando daquele jeito Pulando uma perna só Da cidade de Balneário, Camboriú, Santa Catarina Caramelo Ô Caramelo Guerreira Estou acompanhando você lá no seu canal no Youtube Axé Guerreiro Ratinho Chegando aí Manda um abraço aí para o Léo Cantador Ele já já estará aqui conosco Na tarde cultural do Papo de Tarde Rapaz, o negócio aqui estava tão Estava tão bom, não é? Que eu fiquei sabendo ontem Mas rapaz, o Matuto estava tomando aqui Era vinho Que Matuto safado É Olha, eu tomo aqui meu cafezinho Né? Eba aí, café dos pretos É Luanda e pandeiro Luanda e Pará E lá no Cajabaia Não pode mais te passar Na roda da capoeira Não tem lê-lê nem lá-lá E o lá e lá e lá O lê-lê O lá e lá e lá O lê-lê Meu amigo Sandro Sef Aquele abraço, professor Contra Mestre Pinguinho Olha, acabou de entrar aí o Contra Mestre Pinguinho Ratinho Guerreiro CDO Alagoas Já já o nosso entrevistado É daí, hein? Da CDO Alagoas O Contra Mestre Júnior Gordo Está chegando ele, hein? Abalou caçoeira Abalou Abalou Deixa a bala Abalou Cachoeira Abalou Pois é Abalou Deixa a bala Abalou Cachoeira Abalou Deixa a bala Deixa a bala Quebra Mestre Cabeção É, Mestre Cabeção tá ali na praia de Barretas Inicia Floresta Aguardem, nós vamos fazer o lançamento do canal Estamos chegando Barreta E é dia de aniversário hoje Mandar os parabéns para o Mestre Capacete de Açua Aquele abraço, feliz aniversário, mestrão Mandar também um abraço e felicitações para João Vito Da CDO Goiana Pernambuco Aquele abraço também para o Mestre Gilson Silva Da Cidade de Vitória Evelyn Telli, CDO São Paulo Aquele abraço, querido, parabéns Parabéns também para Alessandre Nunes São Paulo Sejam todos abraçados Nessas felicitações aqui do Mestre Pernambuco E o Contra Mestre Júnior Gordo já chegou, hein? Ele já se encontra aqui nos assistindo Seja bem-vindo O Contra Mestre Júnior Gordo É o nosso convidado Ele vai estar trazendo para a gente Explanando todo o assunto Do encontro O grande encontro O grande evento que irá acontecer Em Alagoas da CDO Alagoas Mestre Marcos de Pedro Gomes Mestre Jacó Aquele abraço Um, 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 um Capoeira Mata um Um, 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 um Capoeira Mata um Mata um Mata dois Mata quatro Mata seis Se toca no veribau E mata todos de uma vez Um, 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 um Olhem Nesses um, um, um A gente está trazendo para cá Os nossos patrocinadores culturais É o Espeto Delivery tradicional da cidade de Rondonópolis Do nosso amigo Rafael Santos É o Espeto Delivery, chega lá Vamos acompanhar as promoções dos espetinhos É, desse jeito Agora eu vou falar aqui de um caboclo Que está em um empreendimento Se viu até o Matuto Mandou um presente para o Matuto, um vinho Acho que esse vinho era para mim, né? O nosso J.A. Mercadinho J.A. Mercadinho da cidade de Caporã No bairro do Mutirão, Paraíba Ateliê Manu Silva Procura lá, no Cabo de Santo Agostinho A Manu Tudo para seu biscuit, tudo para sua festa Chega lá, Ateliê Manu Silva Mandar um abraço também para o calango do artesanato Do nosso amigo Lico de Rondonópolis É desse jeito Chega, chega Contra Mestre Calado Acabou de chegar Mestre Neguinho Da CDO de Campina Grande Mestre Neguinho Nossa produção do Arte Capo Segue lá no canal Arte Capo No Youtube Segue também o Mestre Pernambuco No Instagram E o Mestre Neguinho Quero dizer a ele assim Mestre, nossa produção Mandou para o senhor o convite Aqui estamos fazendo seu convite online Aqui ao vivo Agenda lá Mestre Neguinho Queremos ter o prazer de lhe convidar Agora aqui pessoalmente Na rede social Para o senhor fazer parte do nosso programa aqui Como entrevistado Eita Olha quem mandou solicitação aqui para mim O Matuto Eu não acredito Esse Matuto ainda tem a cara de pau de chegar por aqui Vixe Maria Vou chamá-lo Vou chamá-lo Deixa eu ver aqui O Matuto O Matuto Caboclo Vim É Mestre Hoje o senhor resolveu vir pela sombra Não foi para não tomar rasteira Já chegou numa palha de pinho roxo Eu deixei foi coisa boa E que ontem O J.A. Mercadinho Mandou foi um vinho Quinta do morgado Para eu tomar E o senhor está o que? No café quente Não, nem assim não Que funciona não Mestre Eu vim Já vim agradecer O Arte Capo Produção pelo convite E antes disso aí Eu vou deixar a frase do Matuto É isso aí Eu vou deixar Já que o senhor ficou Meio empolgado Já chegou dando um pijudinho Pinho roxo Ontem eu deixei foi sucesso Aí na cadeira Que o senhor está sentado E quer saber qual o segredo do meu sucesso? Vou lhe contar agora Para uma vida de sucesso Não existe segredo Primeiro lugar Vem o respeito Segundo dedicação Terceiro Honrar teu pai e tua mãe Disso não esqueça nem E o quarto meu amigo Repare Preste atenção Independente de tudo Apesar de qualquer absurdo Ter humildade no coração Mestre Pernambuco Se cuide Se eu ver o passo É a força das águas Corri Rapaz o contra-mestre Pinguinha Está por aí Me disseram que o contra-mestre Pinguinha Está dando rasteira Lá no Badilia Eita gente Contra-mestre Pinguinha Me entregaram aqui ontem Eu estou sabendo Eita acabou E o que é o Biribau E o que é o Biribau Acabado o arame E o pedaço de pau E o que é o Biribau Acabado o arame E o pedaço de pau É o Balou Cachoeira Eita Balou Cachoeira Chegou Júnior Boto No Papo de Tarde Boa tarde Mestre Fica aí meu irmão Como tem passado Esse contra-mestre Guerreiro De Alagoas Estamos bem Graças a Deus Estamos bem E o senhor Como é que está Rapaz A gente está por aqui Tentando Tentando ir devagarzinho Não incomodando ninguém Desse jeito Entrando na casa Dos nossos telespectadores Devagarzinho Com o programa Papo de Tarde Às 16h30 Boa tarde A todo mundo aí Aos meus alunos aí O Ratinho O Vicente Gato Branco Capataz A galera todinha aí Presente aí assistindo Que bom Contra-mestre É isso aí A galera toda aqui mesmo Estou vendo aí Todo mundo A família reunida Isto é bonito Sabia Isto é que é bonito É você chegar nos cantos E você encontrar a família E a gente está Nesse mundo virtual Encontrando a família Através das redes sociais Nesse tempo de pandemia E assim a gente vai Librando Vai debrando as dificuldades E assim encontrando os amigos Conversando com os irmãos De casa Verdade É verdade Mas conta pra nós Conta pra nós Contra-mestre Como é que está a vida aí Em Maceió Primeiro eu quero saber Né A gente A gente tem aqui Um currículo seu Mas o senhor Vai dar uma pincelada Pra gente Muito rápida Que eu sei Porque o nosso tempo É curto Mas fala um pouco aí De onde o senhor vem Nasceu aonde Isso é importante Certo Eu sou natural daqui mesmo De Alagoas De Maceió Né Nasci em 76 1976 Foi uma criança Traquina Como qualquer um Né Quebrei muita vidraça Dos outros Conheci a capoeira Minha primeira vista Na capoeira Foi em 88 Fui fazer feira Com minha mãe Aí pra passar No mercado da produção Tinha que passar No artesanato E lá tinha uma roda Que pegava fogo Só entrava Quem tinha negócio E ali eu me apaixonei Pela capoeira Só que como eu não tinha Ninguém que me incentivasse E eu morava muito distante Da onde tinha Rodas de capoeira Não tinha capoeira Que eram poucos grupos Naquela época aqui Passei um ano esquecido Em 89 Foi quando eu fui Pro CEPA Estudar no colégio CEPA E lá Tinha uns colegas Que já praticavam capoeira E me levaram Até uma associação Onde o Meinha dava aula Que hoje o Meinha é mestre O mestre Meinha Do grupo tradição E com ele eu iniciei A capoeira Foi quem me deu Meus primeiros passos Dele eu conheci O mestre finado Mestre índio Do Savoaché Que me indicou O Carlos André Que foi meu segundo professor Foi a pessoa também assim Que abriu mais A minha cabeça Sim Eu fui caminhando Aos pouquinhos Passei 17 anos Fui pra sair Do antigo Savoaché Que é o grupo raça Fui pra Superação do mestre ninja De Itabuna Que ele também tinha saído Do grupo raça Tinha ido pra O celeiro de Bamba Cordão de Ouro Montou o próprio grupo Passei uma temporada Com o mestre ninja E do mestre ninja Passei pro cabeça Fiquei um ano Como estagiário Mesmo sendo professor Da Cordão de Ouro E de lá Em 2014 Num evento Em Currais Novos Rio Grande do Norte Foi quando o mestre Irani Em conversa com cabeça Me pegou Pra supervisão dele Desde 2014 Pra cá Que eu tô na supervisão Do mestre Irani Bom Muito bom Gostei É isso aí mesmo Sabe Contra mestre Eu quero mandar aqui Um abraço Pro Helder Mandar um abraço Aqui também Pra mestre Pantantilha Que está por aqui Mandar um abraço Pro nosso mestre Pirulito Também que chegou Por aqui Abraço Para o Contra mestre José Carlos Que é o nosso Amigo Carlinhos Lá de Natal Aquele abraço Mas contra mestre Conta Conta pra nós Aqui A gente está Ansioso Pra saber Porque nós também Fomos convidados E esse convite A gente recebeu De bom grato Fala pra gente Desse evento Maravilhoso Que está chegando No mês de novembro Que eu quero ir Pra Serra da Barriga Fala pra nós A gente está Batalhando aí Pra poder levar Todo mundo Lá pra Serra Tem alguns Empecilhos Depois desse Camarado aí Que tomou conta À frente Se eu está sabendo Aquele rapaz Que tomou conta A gente faz assim A gente se benza A gente joga Mais água de cheiro Pra se livrar Do outro povo A gente vai Olha Eu fiz isso Por conta do matur O matur Fechou a casa Daquele dia Aí tomaram conta Da Fundação Palmares E agora estão botando Um pouco de empecilho Tanto pra parte religiosa Como pra capoeira Mas a gente está Correndo atrás Pra no dia 20 21 e 22 de novembro A gente no dia 20 Fazer a abertura Lá na Serra Com todo mundo Dia 21 e 22 Aqui na capital Aqui em Maceió Numa chacra Que a gente já alugou E fazer uma festa Bem legal O encerramento Vai ser na praia Na praia de Pajussara E vai ser a reabertura Da roda da praia Eita Mas vai ser bom demais Tem um amigo meu Que está aqui nos assistindo Que vai fazer parte também Que ele vai comigo Nosso amigo Do Gás Do Gás É o nosso instrutor Que dá aula na cidade Do Cabo Santo Agostinho No bairro de São Francisco Está aqui nos assistindo Vai estar presente aí Nessa grande festa Mas a gente quer saber As novidades Que vem nessa festa Conta pra gente aí Quem são os convidados Olha Tem o nosso mestre Ani Tem o mestre índio Tem o senhor O mestre Ataúfo Tem o mestre Theo De São Paulo Tem o mestre Arnô Aí depois vem O contramestre Contramestre Pitoco Professor Uda Pio Tem o professor Tony Vem um estrangeiro Pra cá do Peru O professor Malandro Vem o contramestre Do senhor De Sergipe Me lembra o nome dele aí Mestre Ah, o Mendonça 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 Pra fazer uma festa Legal Que ele trabalha Com questão de harmonia De vocalização Então vai ser uma coisa Super diferenciada Vai ter também O instrutor A galera não está falando aí Balanço na ginga No balanço na ginga Da CDO Alagoas E vai ser o instrutor Testa Que é aluno do mestre Suassuna Que vem de São Paulo também Pra poder fazer uma Então vai estar muito recheado O evento vai ser um evento De um suporte legal Um suporte grande É o primeiro evento Dessa forma que a gente faz aqui Com essas pessoas todas Com essa capacidade De interação Com todo mundo Então a gente está Dando o máximo Também é quase Quer dizer Quase não Já são 10 anos De cordão de ouro Dentro do estado de Alagoas Né mestre Então tem que ser Uma coisa grande Bacana Muito bom Viu E pode contar sim Com nossa presença Eu acho também Com a presença Da contramestra Que é linha Que acabou de chegar Está aqui nos assistindo O Pantera Capoeira Está aqui também Mestre Jacó Professor Saci Está aqui Anderson Anderson está lá em Caruaru Na feira de Caruaru Faz gosto a gente ver De tudo que há no mundo Nela tem pra vender Na feira de Caruaru Olha meu Não quero comprar não Anderson Você me traga um rainha Número 43 Que eu estou precisando Que o meu foi para o espaço É desse jeito Contra o mestre Júlio Gordo Está bacana a fala aqui Está bacana A sua presença Mas eu quero saber agora Me conta aí Como é que está nesse momento Que estamos vivendo no país Como é que o senhor Está se virando aí em casa Fazendo os exercícios em casa Como é que está os treinamentos Bom Os treinos estão sendo virtual Né mestre Foi a forma que a gente A gente encontrou De interagir Então A gente fez uma brincadeira Um desafio E eu gravo Boto no grupo interno E os meninos vão fazendo E colocando no grupo Então é a forma De eu incentivar eles E de eles também me incentivarem E se eles não incentivarem o professor O professor para Então a gente vai fazendo um lado E o meu aluno espirro Também tem um batuque Sei lá o nome daquele App Né Um aplicativo Que a pessoa fica Seis ou sete câmeras E dá para a gente Fazer um treino Um zoom Um zoom Esse mesmo Aí a gente faz um treinozinho E assim a gente está Por enquanto É bom demais Desse jeito é bom demais Porque a gente sabe Que empurrada É sempre no mesmo lugar E chegou ele Põe no pinote Dei um bote Na beira da escola Quando eu vi a molecada Não me assustei Parei Olhei Pensei Já sei Se entro na fila Eu viro preguês Se a maioria Prefere passar Com a mão Para o alto Eu não vou ficar 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 Porrada é sempre No mesmo lugar Porrada é sempre No mesmo lugar Porrada é sempre No mesmo lugar 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 É desse jeito Vinil Moraes Aplausos aí A Fabinho Moraes O Mato Grosso O Supremo Grande Jesus Ele está aí Nos assistindo É Esse caboclo é fera Gente Ó Contra Mestre Eu quero te dizer o seguinte Ó O Mestre Jacó Está aqui nos assistindo E a gente vai marcar com ele Uma tarde cultural Para ele nos ensinar Ah como ele faz O remeleito da quadrilha É desse jeito Ele está aí Nos assistindo Esse Mestre Jacó Esse é guerreiro Não esquecendo aqui Mestre Não esquecendo aqui Mandar um abraço aqui Para um amiguíssimo meu Foi criado junto comigo Contra Mestre Vassoura Que hoje faz parte Do grupo São Bento Do Mestre Bolacha Né Do Mestre China Que está nos assistindo também aí Está aqui na live Um abraço aí Vassoura É Abraço Vassoura Grande abraço aí Mandar um abraço aí também Para O Mestre Bentivir Do Cabo de Santo Agostinho Né O Mestre Bentivir É um guerreiro Ali da cidade Do Cabo de Santo Agostinho É Deixar aquele abraço Para ele Deixar um abraço Para todos nós Aquele abraço fraterno E Contra Mestre Eu quero saber Mais uma coisa Do senhor Pode ver Eu quero que o senhor Deixe aqui para a gente Antes de eu chamar A nossa atividade cultural Que é o Léo Cantadu Que vai estar aqui conosco Daqui a pouco Eu vou pedir para ele Mandar um oi Manda um oi logo aí Para a gente Léo Manda um oi para nós Mas eu quero que você Meu rei Deixe para nós aqui Aquela mensagem De inspiração Para todos nós Esse mundo virtual Que estamos vivendo hoje Para essa nação capoeira É Pedir aos capoeiristas Né Em geral Que olhem mais Para os seus trabalhos Né Aquele negócio De picuinha Aquela coisa De estar querendo Se meter na vida Do aleio Nossa E bezer Né Mestre Nossa Maria Tá Oi Deus É mais Porque assim Na verdade A gente não Não traz nada De frutos Né Quando a gente Olha muito Quero mandar um abraço Aqui para o Mestre Adriano Mestre Adriano Mestre Falcão Viu É o Mestre Falcão Da cidade do Capo Um abraço aí Mestre Falcão É Isso é guerreiro Olha o homem É desse tamanho Olha só o braço do homem Eu acho que dá uns quatro Do meu Vixe Mária Então com tudo que a gente Então com tudo que a gente Vem vivendo E as pessoas ficam Querendo atrapalhar O que é dos outros Então é o que eu peço Hoje o que eu penso Né Eu já fui um cara muito rebelde Um cara também Que já falei muito dos outros Mas De anos para cá Eu vim amadurecendo E vivendo que Se eu tomar conta Do meu trabalho O meu trabalho cresce Isso é bom Isso é bom Respeitar a todos Independente de quem quer que seja Né Então a coisa que eu peço aí Que os capoeiristas Comecem a ter Visão Esquecer o retrô O retrovisor O atrás E olhar para o para-brisa Que é maior Que é lá na frente Olha para frente Corre atrás dos objetivos E vendendo meu peixe de novo Vendendo meu peixe de novo Dia 20 21 e 22 de novembro No balanço Na ginga da CDO Estão todos convidados Venha que vai ser uma grande festa Vocês não vão se arrepender Mas calma Contra a B Se o senhor vai embora agora Não acabou com o bonito Deus porque a gente está deixando ele embora Sabou com o feio Foi o Matuto Que passou por aqui Me dando rasteira Me pegou na esquina ali Passou lá meia lua Vixe Maria Quero mandar É Quero mandar um abraço aqui Para a Lívia Essa guerreirinha lá De aldeia Da comunidade de Cucaú Né E assim ó Mandar um abraço também Para o convidado de ontem Que foi o nosso amigo Osto Nosso amigo Osto Contra Mestre Rato Foi o nosso convidado de ontem E lembrando a todos vocês aqui Que nós teremos um grande Mestre Suassuna No dia 23 de junho Dia 23 de junho O Mestre Suassuna Estará aqui Nas telinhas Com todos vocês É Mas amanhã Amanhã nós temos Direto de Porto de Galinha Aquela cidade maravilhosa Que é em Pujuca E tem aquela praia Maravilhosa Porto de Galinhas O Contra Mestre Lumar O Contra Mestre Lumar Estará aqui Presente Com todos nós Falando um pouco Do dia a dia dele Naquela área Em toda aquela região Lembrando gente Também Que no dia No dia 18 Nós vamos ter Um grande cantador Aqui conosco Dia 18 Aguardem Dia 18 O Mestre Tamanduá Direto do Rio de Janeiro Vai trazer as músicas Para nós Desse jeito O sol vai torar Vai torar Deixa o vento torar A folha Quero mandar um abraço Para o Colombo Sena Quilombo Semear Desculpa Quilombo Semear Um grande abraço Para o Quilombo Semear É Deus Olha Nós temos grandes convidados Está recheada A nossa programação Vamos ter também Aqui conosco O Mestre Coruja De São Paulo Está conosco Vamos ter também Aqui na nossa telinha Aqui A Mestra Morena Vai estar aqui Com vocês Aguardem Que a gente vai estar Lançando aí As datas Segura Segura Olha E a nossa atração cultural Já está por aí Que é o Léo Cantador Mas antes disso Contra Mestre Contra Mestre Júnior Golda Esse é guerreiro Esse é guerreiro Eu quero fazer um bate-bola Com o senhor Rapidinho Antes de chamar E me despedir do senhor Antes de chamar A atração cultural E me despedir do senhor Fazer um bate-bola rápido Certo Eu vou falando E o senhor vai dizer Nenhuma palavra Me fale Me fale uma roda Que o senhor Tem na memória Aonde foi Da Praia da Pajussara Me fale um movimento De capoeira Vala-me Deus Me fale um mestre Mestre Irani Me diga uma música Se quiser saber de mim Ai 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 Se quiser saber quem sou Sou pimenta de AD Na língua do falador Sou chibanca de chicote Nas costas de brigador E sou birimbal danado Na boca de cantador Camará Viva meu Deus Nada mais Viva meu Deus É desse jeito Agora eu quero saber Um cantador Me diga um cantador Pitoco Olha ai que bom É o DNA na veia É DNA na veia Me fale um lugar Nesse mundo De meu Deus Nesse mundo De meu Deus Aonde o senhor Gostaria de ir Israel Olha ai É um lugar também Que eu tenho certeza Que esse mestre Que acabou de entrar ai Mestre Shotokan Gostaria muito de conhecer É a terra santa Mestre Shotokan Cantaria Desvendo É mestre Esse é cantador Esse é cantador É o tio É o tio É desse jeito Olha mestre Eu só tenho a agradecer A produção aqui do Arte Capo Só tenho a agradecer A presença do senhor A satisfação em lhe ter Essa CDO maravilhosa ai Em Alagoas Que é sobre a sua regência Que se mantém assim Que o senhor é batalhador É um homem guerreiro Vai em busca dos seus objetivos Né Todos nós aqui temos o sonho E esse sonho É esse de um dia Chegar a ser um grande líder E ser um grande líder Sempre Olhando para as pessoas Olhando para aqueles Que estão precisando De uma mão amiga E sempre ajudando E essa pessoa é o senhor Obrigado Eu vejo sempre Que o senhor está nessa batalha Nessa luta Ó O Contra Mestre Calado Está lhe mandando um abraço Um abraço ai Contra Mestre Viu Eu gostaria agora Deixar o senhor ai Que o senhor Pudesse se despedir De todos nós Para poder chamar A atração cultural O Léo Cantador Que ele já vai mandar um oi Já manda um oi para a gente Aqui Léo Cantador Enquanto o nosso Contra Mestre Se despede de nós Agradecer né Mestre A oportunidade A toda a equipe É o senhor Agradecer também Ao meu Mestre Anis Se não fosse por ele Eu não teria esse trabalho hoje Também não esquecendo Das minhas raízes atrás Mestre Ninja Carlos André Que é o neguinho Meinha Essa galera aqui Me empurrou dentro da capoeira Os meus amigos Que eu tenho vários aqui Eu poderia falar E pessoas especiais também Na Paraíba Como cabeça Não posso esquecer Da Contra Mestre Fabrícia Que foi uma pessoa Que me ajudou e muito Abriu algumas portas Para mim Foi na onde Eu comecei a ser mais conhecido Através dela Então eu tenho que Dar a mão na palmatória Tenho que reconhecer Essas coisas Reconhecer também Que o senhor Me ajudou e muito Nas minhas partes Nas horas que eu estava Com dificuldade O senhor foi quem veio Para me ajudar Para me aconselhar Junto com o Cabeção Com o Bal Com o Mestre Cabecinho Então são pessoas Que eu não posso esquecer E deixar de agradecer E agradecer também Os meus alunos Que estão sempre comigo O Gato Branco O Espirro O Capataz O Cotizila O Serpente O Hélder O Caniço O Israel Principalmente Os mais velhos Que segura na minha mão E não me deixa eu tombar Porque o senhor sabe Que às vezes A pessoa Enfraquece Mas se não for O apoio deles Porque a Cordão de Ouro Alagoas Não é só O Júnior Gordo A Cordão de Ouro Alagoas São os meninos Eu sou só Um estupim Para poder Dar aquela Alavancada E eles que estão Segurando Levando o bar Mas muito obrigado Mesmo pelo espaço Obrigado a todo mundo Aí Boa tarde Desculpa Alguma falha Tamo junto A gente é quem agradece Contra Mestre O senhor mora No nosso coração Lembre sempre disto O senhor mora No coração da CDO Tá Mandar um abraço Para o senhor Deixar um abraço Aqui em nome do Mestre Irani Deixar um abraço Aqui para o Mestre Suassuna Também Que é essa estrela Maior nossa Mestre Suassuna Que vai estar conosco Aqui no dia 23 E assim a gente Vai caminhando Contra Mestre Estamos aí Precisando Dessa equipe aqui Já sabão nos encontrar No Papo de Tarde Às 16h30 Volte sempre Axé meu rei Axé Obrigado É galera Contra Mestre Júnior Gordo Viu aí Um grande evento Vai acontecer em novembro Na cidade De Maceió Aqui querendo deixar Um abraço também Para os nossos Patrocinadores culturais O Matuta Edição Capoeira Channel Rádio Capoeira Rádio Que Ginga Com Você Mestre Cabeção Lá da Praia de Barreta Para o Arroba Negro Pezão Segue lá Arroba Negro Pezão É um dos nossos Apoiadores culturais E assim gente Aproveitando já aqui o momento Eu quero agradecer A toda equipe Do Arte Capo Produções Deixar um abraço Aqui lá Para Caruaru O Genilson Genilson meu rei Esse é o Venta Professor Venta Está lá na cidade de Caruaru Pernambuco Deixar um abraço Para a realização aqui Do Arte Capo Produções Para toda a direção O professor Beto Praia O Mestre Cabeção O Matheus Oliveira São os diretores Do Arte Capo Produções Deixar aqui também Um abraço Para a equipe De filmagem Edição E fotografia Que é o Matuto Produções Produção e roteiro Alessandra Silva Assistência técnica Contra Mestre Calado Contra Mestre Charuto E Mestre Pirulito Iluminação em cenário Arte Capo Produções Deixar um abraço Para toda essa equipe Do Arte Capo Né E eu quero aqui Aproveitar Para mandar um abraço Novamente Para o nosso Mestre Xotocan Que está aí Nos vendo Na telinha Grande abraço Mestre Estamos juntos Esse guerreiro Lá da cidade de Lages Léo Cantador Meu filho Cadê você? Opa Vou chamar ele agora Chamando o Léo Cantador Já entra no som Menino É É Mandando um abraço Aí para a Mestre Cantadeira Chega Arrebenta Léo Cantador É sua Soja A bola é sua Olha Vou fazer que nem Que não mexe Vitor Eu não sei para que serve Esse coraçãozinho aí Mas fica bonito Na tela Bora apertar aí O jeito Não sei para que serve Mexe E aí Gente Antes de o Léo Começar a cantar Eu já quero avisar Que o Léo Já está participando De outro festival De música No Amazonas Dessa vez Lá em Manaus No Amazonas É Isso é guerreiro Vamos na cidade Contem conosco Tamo junto Mestre Boa tarde para o senhor E boa tarde para essa rapaziada Que está assistindo nós aí Agradeço Desde já Quanta bala Vou cantar umas das minhas aqui Tá bonzinho aí Tá travando não Tá ótimo Tchau Eu falei assim Foi a capoeira Música Foi ela Que me deu Amigos De verdade Foi ela Que me ensinou A me respeitar Foi ela Me ensinou A entrar e sair Na sua casa Eu vou Eu vou Eu falo sim Falo da capoeira com muita emoção Falo da capoeira conforme a casa Eu vou falar Falo da capoeira com muita emoção Falo da capoeira conforme a casa As lágrimas que hoje correm dos meus olhos A felicidade foi ela que me deu Um sorriso estampado no meu rosto A capoeira foi quem deu pra mim Eu falo sim Falo da capoeira com muita emoção Falo da capoeira conforme a casa Eu vou falar Falo da capoeira com muita emoção Falo da capoeira conforme a casa O sobe O canto que me faz lembrar A travidão negro veio a passar Foi ela Que ajuda mesmo se liberta A capoeira foi quem deu pra mim Eu vou falar Falo da capoeira com muita emoção Falo da capoeira com muita emoção Falo da capoeira conforme a casa Falo da capoeira com muita emoção Falo da capoeira com muita emoção Falo da capoeira com muita emoção Falo da capoeira conforme a casa Falo da capoeira com muita emoção Falo da capoeira com muita emoção Falo da capoeira conforme a casa Se não está assistindo Mas antes mandar um abraço aqui Para o nosso amigo Dulgás Que está aqui na telinha Se eu souber cantar Eu canto Se eu souber cantar Mandando um abraço aqui Para o nosso contramestre Mendonça, da cidade de Areia Branca, Sergipe, contra Mestre André, do Cabo de Santo Agostinho, Cristal, da CDOPE. Mandar um abraço pro nosso Mestre Pirulito, em Caporã, Lico, da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, cantador Vitória de Santo Antão, Matheus Oliveira, Rio Corrôs, Mestre Mancha, da cidade de Vitória de Santo Antão, Mestra Pantaneira, de Campo Grande, Washington, contra Mestre Washington, maravilhoso, Mestre Sotokan, aquele abraço! Abração, Mestre Sotokan! Olha, eu vou deixar aqui um abraço especial pra o nosso Mestre Irani, da cidade de Natal. O nosso Mestre Irani vai ter já agendou conosco aqui também, uma participação no Papo de Tarde, às 16h30. Logo, logo, vou estar passando o relatório pra todos vocês aí da agenda, de quem será. Mas dia 23, nós temos o nosso Mestre Suassuna aqui na telinha de vocês. Tá? Já deixando aquele abraço, já deixando o abraço pra esse guerreiro, Mestre Suassuna, fundador da Cordão de Ouro. Léo, é o seguinte, a música, eu creio que você vai saber, é aquela, ó. Eu vou pro escambo vadear, eu vou, eu vou pro escambo vadeando, eu tô... Canta pra nós! Canta! E daqui eu quero já me despedir de você, como você tá cantando essa música, falando pra todos vocês da manhã, nós temos aqui na telinha o Contra Mestre Lumar, da cidade de Ipujuca, Porto de Galinha, da Associação de Capoeira, Porto de Galinhas. Abraço, gente, volte sempre! Conto com vocês sempre aqui na telinha, no Papo de Itá das 16h30. Manda bala, Léo! Vamos te encerrar! Música 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 Música